Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo apresentarei de forma gráfica e bastante didática sobre o que de fato é um átomo, as subpartículas que o constituem, como ele é formado e, principalmente, sobre como ele assume o papel importante de ser o representante básico de toda a criação. Embora Demócrito, um filósofo pré-socrático da Grécia Antiga, há quase 2.500 anos, tenha sido o primeiro a idealizar o conceito da teoria atômica, também conhecida por atomismo, propondo que tudo o que existe é composto por elementos indivisíveis, denominados de átomos, um termo que em grego significa a negação do divisível, contudo, realmente essa concepção foi totalmente reformulada no ano de 1897, quando o físico inglês Joseph Thomson revelou a descoberta de outra partícula que compunha o átomo. Desta forma, com a descoberta do elétron, sobretudo, a palavra átomo tornou-se uma verdadeira contradição, uma vez que agora o átomo, que supostamente seria indivisível, podia igualmente ser dividido em subpartículas ainda menores. Todavia, com os avanços científicos, hoje sabemos que absolutamente tudo no universo possui, em última instância, uma fundamentação atômica e, nesse sentido, o átomo é justamente a unidade básica da matéria que possui um núcleo composto por prótons e nêutrons com carga elétrica positiva envolto por elétrons, partículas com carga negativa. Esta estrutura que, na prática, forma toda matéria física, por mais incrível que pareça, vibra a uma velocidade inimaginável de cerca de 15 trilhões de vezes por segundo. Mas como o átomo é realmente formado? Para responder a este mistério enigmático, você é o meu convidado especial nessa fascinante jornada. Vamos lá? Inicialmente, existe apenas uma onda gigantesca de energia, indiferenciada, com infinitas possibilidades, chamada de vácuo quântico, o vazio absoluto que dá origem a tudo. De onde emerge a primeira forma de massa no universo, batizada de bóson de Higgs, a partícula de Deus. Esta porção de massa reduz a sua frequência, vibrando mais devagar, transformando-se em minúsculas subpartículas denominadas de quarks. Os quarks, a grosso modo, polarizam-se, por sua vez, em dois subtipos, os quarks up e os quarks down, sendo que dois quarks down e um quark up agrupam-se por intermédio do gluon, uma espécie de cola que mantém essa coesão, formando um neutro. Uma partícula neutra e, portanto, sem carga elétrica. Ou também, de maneira oposta, podem se agrupar de forma semelhante sob a forma de dois quarks up e um quark down, substituindo, dessa maneira, um próton. Uma partícula com carga elétrica positiva. Estes prótons e nêutrons, estabelecidos por quarks, ligam-se, formando-se, assim, o núcleo do átomo. Ao redor deste núcleo, partículas ainda menores e com carga negativa, chamadas de elétrons, atraem-se por eletromagnetismo e passam a orbitá-lo, constituindo um átomo, o elemento básico da criação. Estes átomos, entretanto, através da variação da combinação de suas partes constituintes, formam todos os demais elementos que estão descritos e fazem parte da nossa tabela periódica. Eles também recombinam-se em estruturas maiores e mais complexas, as moléculas, que, a seu turno, igualmente, agrupam-se, dando origem às células. Estas estruturas celulares organizam-se, consequentemente, em conjuntos mais sofisticados, que podem, por exemplo, formar diferentes tipos de órgãos, como o coração, o pulmão e o nosso cérebro, além de compor, inclusive, sistemas cada vez mais complexos, como os organismos vivos, a Terra e todos os planetas existentes, as galáxias, os universos e os multiversos. Isso porque, no final das contas, tudo é formado por átomos. E você, já sabia que o átomo era o tijolo fundamental de toda a construção? Então, venha pensar fora da caixinha! Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!